Olá, eu sou Poliana Luiz Santos Ferreira Silva, sou doutoranda pelo PP de Eliticult e orientada pela professora doutora Rosa Borges. O título do meu trabalho é A Poesia de Alcina Dantas, 1892-1974, edição e crítica filológica. Pretende-se dar notícias sobre a elaboração de uma hiperedição dos 84 textos poéticos de Alcina Dantas publicados em jornais baianos. Baseia-se na metodologia desenvolvida pelo grupo de extinção e estudo de textos GET, coordenado pela professora Rosa Borges. Além disso, para a preparação do dossiê arquivístico, tomou-se como referência o trabalho de Borges. Alcina Dantas foi uma artista plural. Ela nasceu em Itabaraba, no interior da Bahia. Foi professora de piano, tocava no Cine Teatro Santana, que era uma casa de espetáculo, localizada em Feira de Santana, também no interior da Bahia. Até onde se sabe, foi a primeira mulher radialista nessa cidade, sendo criadora do programa Brasil de Amanhã da Rádio Cultura ZYM.24, dedicado ao público infantil. Foi restauradora de imagens dos santos católicos e também escreveu poemas, contos e ensaios que foram publicados na Folha do Norte, Folha da Feira, Vanguard e Gazeta do Povo. Para a realização da hiperedição dos 84 poemas publicados nos jornais elencados, utilizou-se a metodologia adotada pelo Grupo de Edição e Estudo de Textos GET, que consiste na preparação do dossiê com a produção de facsímenes por meio da digitalização dos documentos, definição dos materiais que integrarão portos do arquivo, descrição física dos testemunhos para textos literários e dramatúrgicos e documentação paratextual como parte integrante da ficha católica, transcrição dos textos em seus testemunhos e interpretação a partir da crítica filológica. Além disso, baseou-se também no sistema de organização do Manual de Organização de Acerros Literários de Bordinho. Nele, encontram-se divididos em 15 classes, Assim, a partir de tal classificação, elaboraram-se as classes para a constituição do presente dossiê arquivístico. Classe 1, Produção Poética Intelectual. Classe 2, Documentos Audiovisuais e Digitais. Classe 3, Memoráblia. Classe 4, Recepção da Obra. E Classe 5, Vida. A classe 1, Produção Poética Intelectual, diz respeito à poesia, conto e ensaio. Para a organização das produções, elaborou-se um código, no qual há a sigla do acervo, título do texto, local de publicação e instituição no digital texto. Exemplo, AAD, OJ, FN, MC, S. Acervo Assina Dantas, Ouvindo a Júrias, Folha do Norte, Museu Casa do Sertão. Já na classe 2, encontram-se os documentos audiovisuais e digitais. Fotos da autora, Gravação de Entrevistas Relacionadas com a Autora. Na classe 3, Memoráblia. Documentos de Vias Relacionadas com a Autora em Homenagem e Memória. Na classe 4, Recepção da Obra. Crítica da Academia Universitária, Crítica da Academia Feliz de Letras e Artes, Memorial e demais estudos biográficos sobre a Autora. Na classe 5, Vida. A Certidão de Nascimento. E a partir disso, a partir da organização desses materiais para o dossiê arquivístico, foi possível identificar qual foi a situação textual encontrada. Encontraram-se testemunhos monotestemunhais, dentre eles um testemunho único, manuscrito autógrafo de um texto nunca publicado, e um testemunho único, testemunho único, impresso disponível em as atórias comerciais. Além disso, é uma tradição polietestemunhosa. Além disso, as demais etapas realizadas foram a transcrição dos poemas e a descrição dos testemunhos. Busca-se estudar filologicamente tais textos poéticos a partir da interação da filologia com a sociologia dos textos de bibliografia textual, levando em consideração os estudos de McGann, Mackenzie, Chartier, Pérez Priello e Borges. Compreendem-se a filologia como um feixe de práticas de leitura, interpretação e edição que é um só tempo, considerem como objeto de modo indissociável língua, texto e cultura. Tendo em vista tais concepções teóricas, serão considerados os autores sociais envolvidos no processo de transmissão, circulação e recepção dos textos de Alcina Dantas, na Folha do Norte, Folha da Feira e Gazeta do Povo, Vanguarda e o Itabaraba. Nesse sentido, na hiperedição, estarão disponibilizados produtos editoriais e dossiê arquivístico. Dentro dos produtos editoriais, edições facsimilar, edições interpretativas e críticas. Essas são as minhas referências. Muito obrigada por assistir a minha apresentação.